Bom, continuando vendo aí as armas que Satanás usa, as estratégias, vamos ver aí agora a astúcia e falsidade. Então quando Sambalat e Tomias e Gesem, o Arábia e o resto dos nossos inimigos souberam que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalat e Gesem mandaram dizer-lhe, vem, entreiamos-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, tentavam fazer-me mal. É, meia seis de uma dois. Então muitas vezes o inimigo vem com o quê? Com um tipo de distração. Às vezes você vai pregar em um determinado lugar e as pessoas querem que você vá visitar os pontos turísticos da cidade. Querem levar você no melhor restaurante para você comer bastante, encher a pança. Então vigie, não faça isso não. Você está ali para pregar o Evangelho, você não foi fazer turismo. Você está ali para jejuar, estar forte espiritualmente. Então não é para deixar a grotonaria invadir você, não. Então tome cuidado. Você está fazendo a obra de Deus, saiba o momento certo de fazer as coisas. E saiba que você não pode se distrair com as coisas. Você não está aqui para viver na vida mansa. Não. Você está aqui para fazer a obra de Deus, não é para se divertir. Veja aí como Neemias respondeu. Neemias 6, 3 e 4. E enviei-lhes mensageiros a dizer. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Do mesmo modo me mandaram dizer quatro vezes. Do mesmo modo lhes respondi. Então veja aí, Neemias não caiu na armadilha não. E olha só que o chamamento foi, desça aqui. Olha, sempre é descer. Você está no nível superior. Satanás procurará extrair você para que você desça de nível. Você já está no nível acima, já está melhorando, está aprendendo a combater mais. Ele quer que você desça, que volte para níveis anteriores que você estava. Porque você já está chegando no nível maior, está combatendo melhor, está vencendo muito mais. Então ele procurará distrair você para baixar de nível. Veja Neemias 6, 5 e 7 que diz aí. Então Sabalat pela quinta vez me enviou seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito. Entre as nações se ouviu, e Gesenho diz. Que é tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso tu estás edificando o muro. E segundo se diz, queres fazer-te rei deles. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Então veja só que cinco vezes, e agora uma carta aberta era um desrespeito, era uma coisa sem nenhuma intimidade, era uma coisa que era para todo mundo saber mesmo. Queria que todos soubessem que aquela carta fosse lida pelas pessoas que estavam em Jerusalém, por aqueles que estavam ajudando Neemias. Que eles estavam sendo, então, acusados de querer ser o que Deus não queria que ele fosse, de representar Deus, e na verdade não era isso que Deus queria. Então eles estavam chamando para que fosse consultado Deus, se unisse a eles para consultar a Deus se era aquilo verdade ou não. Tudo era, então, armação inimiga para desfazer a autoridade de Neemias. Outra arma, então, que Satanás usa muito é o que? Acusação, então, e intimidação. Então já que você não aceitou o compromisso com o inimigo, ele vai querer fazer o que agora? Ele vai procurar caluniá-lo, ferir a sua reputação, destruí-lo, vai mentir a respeito das suas palavras, dos seus verdadeiros propósitos, vai denegrir a sua imagem, é isso que ele vai fazer. Veja aí a resposta de Neemias para eles, Neemias 6, 8. Então mandei dizer, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu mesmo o inventas. Veja no versículo 9, que eles dizem, olha, as suas mãos vão enfraquecer, ele vai largar a obra. Veja que Neemias, ao contrário, diz, olha, mas agora o Deus fortalece as minhas mãos. Então enquanto o inimigo procura que as suas mãos não façam a obra, você ora para que Deus fortaleça as suas mãos. É assim que funciona. Então os apóstolos foram presos, açoitados, para que parassem a obra. E eles disseram, oh, glória a Deus, porque nós somos maltratados, perseguidos por causa de Deus. Isso é uma maravilha. Deus, dá-nos mais poder, intrepidez e coragem para pregar mais ainda a tua palavra. Então a reação do homem de Deus verdadeira é essa. Uma outra arma muito usada hoje é a falsa profecia. Então é alguém querer falar como se fosse Deus falando, para atrapalhar a sua caminhada. Então veja aí Neemias 6, 10. Ajuntemos-nos na casa de Deus dentro do templo e fechemos suas portas, pois virão matarte. Sim, de noite virão matarte. Então olha bem, parece uma revelação de Deus, parece uma profecia. Essa foi a arma usada agora. Na casa de Deus tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar. Só o sumo sacerdote, nem sacerdote podia entrar. Uma vez por ano só, levando ali o sangue para ser oferecido ali na tampa da arca, no próprio seatório. E eles queriam que Neemias entrasse lá. Então ele pecaria contra Deus e isso levaria à derrota. Então muitas vezes o inimigo vem querendo que você faça o que não é para você fazer. Muitas vezes o inimigo quer que você haja como se fosse pastor, como se você fosse o manda-chuva da igreja. Muitas vezes ele quer que você penetre em lugares que não é para você penetrar. Quer que você faça o que você não deveria fazer. Então você deve ficar atento com isso. Isso vem através de profecias, como se fosse de Deus. Pessoas que supostamente são profetas de Deus, enviados de Deus. Que vem com mensagem para você que não são de Deus. Então tome cuidado com isso. Veja a resposta de Neemias em 6.11. Um homem como eu fugiria? E quem há que sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. Então a estratégia de Satanás foi, ó, foge. Estão querendo matar você e fogem. Mas o homem de Deus, ele não foge da luta. Ele enfrenta a luta. Porque ele sabe em quem tem crido. E ele acredita no poder de Deus. Então ele enfrenta a luta. Ele não foge. Veja o que diz em Neemias. Percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim. Porquanto Tobias e Sabalat o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse. E pecasse para que tivesse de que me infamar e assim me vituperasse. Lembra-se, meu Deus, de Tobias e de Sabalat. Conforme essas suas obras. E também da profetisa no Adias. E dos demais profetas que procuraram até Morizar. Então veja bem que Neemias fazia o que? Orava contra-atacando. Ele orava a Deus. Ele percebeu então. Descobriu que era mentira. Que era tudo uma ação malignia. Usando o que? Profetas. Para trazer mensagens falsas. Profetas que se venderam. Tem muito isso na igreja hoje. Muitos profetas que chegam na igreja e dão as mensagens encomendadas por líderes. Por quê? Estão atrás do dinheiro. Senão não recebem o seu salário. Então tomemos cuidado com isso. Não entre nessa. Não se iluda. Não se engane. Cuidado. Então veja aí o resultado dessa luta. Veja o resultado de Neemias. Sempre consultar a Deus. Orar a Deus. Para detectar a ação maligna. E vencer a ação maligna. Olha aí. Acabou-se e pôs o muro aos 25 do mês de Alu. Em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso. Todos os povos que haviam em redor de nós temeram. E abateram-se muito em seu próprio conceito. Pois perceberam que fizemos essa obra com o auxílio de nosso Deus. Então veja bem. Todas as armas que o inimigo usou contra Neemias. Se voltaram contra eles próprios. Então eles ficaram abatidos. Envergonhados. Desanimados. Por quê? Porque viram que Deus estava naquele negócio. Então quando eles viram a obra pronta. Aí temeram. Aí agora se desesperaram. Então veja bem. Que a Bíblia diz o quê? Toda a arma forjada contra ti não prosperará. Então volta. Toda a maldição lançada contra você. Volta para quem lançou. Então são promessas da palavra de Deus. Você deve saber disso. Então não se preocupe. Faça a obra de Deus. E Deus agirá a seu favor. E você verá grandes maravilhas que Deus fará através de você. Então vamos ver aí agora a nossa leitura bíblica. Está em Neemias capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. Que diz assim. E sucedeu que, ouvindo Sabalat, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse. Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lizar isso? Sacrificarão? Acabá-lo ano um só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o Amonita, e disse. Ainda que ele fique, vindo a raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. E caia o seu próprio sobre a sua cabeça. E faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritava o defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sabalat e Tomias, e os Arábios, os Amonitas e os Asnoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as volturas se começavam a tapar, iraram-se sobre o modo. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu entendo. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Glória a Deus!